Bom galera, estou a fazer aqui outra vez outro vídeo Eu hoje quero mostrar que a skin do Ninja voltou para a loja Eu galera, desculpe por não estar a jogar na mesma televisão Porque eu tive que ir para a casa da minha madrinha Porque tem a internet na minha casa Eu queria gravar vídeos para vocês E eu não aguentei, eu trouxe para cá para a Station E eu queria jogar alguma partidinha aí com vocês Galera, não se esqueça que a nova temporada está a chegar A nova temporada está a chegar A nova temporada está a chegar Não sei galera, é no dia 4 de junho É a nova temporada Mas... Eu não sei o que vai acontecer Mas daqui a 2 dias eu acho galera Vai acontecer dia para alguma coisa Galera, para quem não sabe A arma do Midas já foi ativada galera Ela já está a funcionar Vocês estão a ver galera Ela já está a funcionar galera O Midas já pôs a máquina dele a funcionar galera E por isso eu já estou muito mais a seguir isso Por isso não se esqueça galera Por favor galera Eu fiz tudo para dar vídeos para vocês Por favor Deixem o like e inscrevam-se no canal Por favor galera E se inscrevam-se no canal E até a próxima E se inscrevam-se no canal E se inscrevam-se no canal E se inscrevam-se no canal E ativem o sininho E apanham-se lá todas Que é para vós receber todos os vídeos novos que eu fizerem Por favor E se inscrevam-se no canal E正o para violated E se inscrevam-se no canal Estellre Estellre Por favor Eu ontem não gravei muito vídeo porque aconteceu isso Eu já estou há muito tempo querendo fazer isso, mas não consigo... Desculpa Estou jogando aqui com o DOP que é muito alegre Avela Nassara 2, o Gamer Mike A gente agora... Desculpa galera, estou aqui a fazer uma coisa Não Galera, se vocês não quiserem adicionar o meu nome é... Eu já vou mostrar ao final do vídeo o meu nome Eu já vou mostrar o meu nome Quem me quiser adicionar vão ao Fortnite E não vão ao Fortnite Quem tiver Fortnite tem quem me tiver Não me faz nada 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 Mas... Na... Na nova temporada Tá galera Eu já estou sonhando Estou para poder poder ajudar o meu amigo mas... Estou sem arma Eu vou dizer quem é o meu apoiador Galera O meu apoiador O meu apoiador O meu apoiador E aí eu ajudo mas vou ter que colocar aqui os meus fones que é para eu falar com o meu amigo e vou perguntar-lhe se ele quer jogar um duo se ele quer jogar comigo duplas eita por aqui o meu os fones galera porque é que ele não acostuma a demorar muito a gravar por causa que eu não eu acostumo a demorar muito a postar vídeos porque eu costumo fazer vídeos com muito tempo e depois não consigo fazer rápido galera eu vou jogar aqui o mal criativo eu vou deixar aqui o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado galera deixem um like eu quero 10 likes neste vídeo por favor eu estou a poder pouco porque eu tenho poucos inscritos 10 likes neste vídeo por favor e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho eu vou mostrar aqui o meu nome e já e já vou postar o vídeo galera porque para mostrar galera o vídeo para vocês galera meu nome vai estar aqui em cima galera se vocês jogam se vocês jogam fortnite por favor quem quiser adicione tiagovski desculpa agora tiagovski pr n ok galera fui deixei um like um like um um